É isso aí pessoal, mais uma vez eu vim aqui para trazer mais informações, aliás, atualizar mais algumas informações sobre a graviola e sobre a fúria da graviola. Se vocês não sabem, eu postei um vídeo no YouTube, no Google e também editei para o Facebook e esse vídeo teve grande repercussão estar tendo e o que aconteceu é que a princípio o meu desejo era só informar a ação desta folha aqui, da graviola contra o câncer, mas ela tem que secar primeiro, eu tirei ela hoje essa aqui. Ela tem que passar uns 6 dias, 7 dias secando para poder ficar no ponto. Então, como repercutiu, pessoas entraram em contato comigo e na medida do possível eu já atendi um senhor do Rio Grande do Sul, Valdir Marques, o nome dele, se alguém quiser conferir. Eu envio 500 gramas de folha de graviola, envio em Sedex pelo correio. Lembrando, gente, que hoje é 12 de abril, domingo de 2015. Agora é 8h33 da noite aqui em Guajaramirim, no estado de Rondonha, né? Onde eu moro, Guajaramirim. Cidade de Guajaramirim, no estado de Rondonha. Eu quero passar algumas curiosidades, gente, da fruta da graviola para vocês. Como é que ela se comporta aqui e algumas curiosidades. Eu vou pegar a câmera para mostrar para vocês. Aqui, eu, para o Valdir Marques, eu tirei 3 baldes de folhas desse, de pedreiro, desse preto. E hoje eu fiz a contagem, quantas folhas tem no balde desse, eu contei 570. Então, se eu tirei 3 baldes, tem 1500 folhas, com certeza, né? Depois de seca, né? Eu tirei hoje, ela vai passar mais uns 7 dias no quarto ali, para secar na sombra. Porque essas folhas já foram pedidas para Santa Catarina, né? Florianópolis, capital de Santa Catarina. E eu pedi para a senhora, ela esperar, aguardar esses dias. E aí eu dou o sinal pelo Facebook, que já está pronto para ela mandar só o dinheiro do envio, né? Que nem eu fiz com o primeiro envio de folhas secas, né? 500 gramas eu mandei. Gente, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu achei uma graviola, porque a graviola é muito frágil. Assim, quando ela amadurece, quando ela amadurece e cai no chão, se você não juntar no mesmo dia, no outro dia, ela já está ruim. Então, essa aqui eu achei, ela já estava ruim, mas eu aproveito a semente, né? E aqui no estado de Rondônia, a graviola, ela dá, né? Mas acontece que a graviola tem um inimigo natural. Tem um inseto que ataca as sementes. Se vocês observarem, é que eu não sei fazer um zoom de qualidade. Mas se vocês observarem, no fundo da semente, tem um buraquinho. E essas sementes, elas são... Essas sementes aqui, que eu tirei da mesma graviola que eu tirei essas boas, elas são sementes doentes já, não nascem não. No caso desse inimigo natural que a graviola tem, E muitas vezes tem graviola que ela não desenvolve aqui em Rondônia, por causa dessa praga, né? Ela dá uma praga na fruta, a fruta apodrece lá em cima mesmo. Aí elas entram e comem a massa que tem dentro dessa semente, né? Já essas aqui, pretinhas, elas... Quando elas estão fresquinhas, elas são pretas. Eu vou mostrar pra vocês como é que elas ficam. Depois de alguns dias. Deixa eu pegar aqui. Depois de alguns dias, a semente, ela pega uma... Que a gente guarda, eu guardo pra fazer muda, que eu pretendo fazer muda. Ela pega essa cor... Essas sementes são sementes boas. De graviola. Então... Depois de uns 10 dias, ela pega essa cor e pronto. Ela fica com essa cor aqui. Amarela. Vocês podem comparar aí. São sementes guardadas já, pra muda. Inclusive, eu mandei vinte e duas pro Rio Grande do Sul. Lá pra cidade de Caçapava do Sul. Pro irmão Valdemir Marques. Que Deus abençoe que a... Que o Sedex chegue na casa dele com as folhas e as sementes. Então aqui a semente, já depois de alguns dias tirado... É... Aí ela pega essa cor, né? E assim, quando eles retiram da graviola... Até uma semana ela é pretinha. Depois ela vai ficando amarela. Mas quando ela tá dentro da graviola, é pretinha. Depois ela fica assim, amarela, mas ela nasce. Já essas aqui, é descartável. Porque não nasce. Deixei aqui só pra mostrar pra vocês. Então... Deixa eu colocar de novo aqui. Então eu... É... Eu não tenho... Tô sona, gente. Tô fazendo... Tá começando... O verão amazônico, o calor. Eu não quis ligar o ventilador pra não... Pra atrapalhar... O áudio da... Da câmera. Porque é muito sensível. Então... Eu... Hoje eu tirei... Três baldes desses de folha. E... Vou... Eu vou... Esperar os dias, né? Depois eu encalco... Com... Um calcador dentro da garrafa PET. Ela seca, né? E vou amassando dentro da garrafa. Até caber todas elas. Foi assim que eu fiz. Porque se você for mandar assim... Por volume... Aí... Haja dinheiro lá no correio, né? Então eu tive a ideia de encalcar... Na garrafa PET. E foi quinhentas gramas, né? Dentro da garrafa PET. Aí em torno de mil e trezentas... Mil e quatrocentas folhas imprensadas. É... É... Eu... Como fui pego de... Assim, eu não esperava, né? Porque tem outros... Outros... Sites, né? Que falam sobre a graviola. É... Sobre o tratamento da graviola, né? O primeiro vídeo que eu fiz foi... Falando sobre o... O suco, né? Mas... Não é todo o tempo que tem a fruta. Mas... Depois de alguns dias eu pesquisando... Descobri que a folha... É tão eficiente quanto... A fruta, né? O suco. Então... Melhor ainda, porque a folha não falta, né? A folha não falta. Então... Como lá no sul não tem... No estado do sul... E... Aqui também não tem tanto. O pessoal de Lecha não... Não liga pra plantar... E alguns que plantam não tem sorte, né? Esse dia eu fui na casa do senhor ali... Ele... Ele falou pra mim que cortou um pezão grandão... Porque tava atrapalhando no quintal, olha. Porém, o senhor não sabe o... O... Assim... É um prejuízo, né? Cortar um pé de graviola... Porque... Não quero desfazer da medicina tradicional... Ou convencional, que diga, né? Mas... Através de... O que eu falo pra vocês aqui... Outros vídeos... Até médico mesmo falando... Tem até um... Um vídeo... De Globo Repórter... Um Globo Repórter antigo... Foi nos Estados Unidos eles... Os americanos ali... Eles... Vêm... Vem buscar de tonelada de folha... Nossa aqui... Lá... Na cidade de Trairi... No Ceará... Tem plantio lá... E lá... Já... Nos Estados Unidos... Eles fazem umas cápsulazinhas... Do pó da folha... E... Trata escondido... Os pacientes... Junto com a quimioterapia, né? Por causa que... A ciência... Ou a medicina... Não reconhece... O tratamento com a graviola... Mas... O que eu falo... Eu não quero entrar em conflito com ninguém, né? Porque o primeiro vídeo que eu fiz... Eu recebi umas críticas duras... Me sacaneando mesmo... Chamando de analfabeto... Disse, daquilo... Mas o que acontece é que... Quem vai... Quem vai falar a verdade... É a própria folha... É a própria folha... O que vai me defender... É a própria folha da graviola... É o próprio tratamento... E Deus, né? E Deus... Eu... Quem sou eu... Pra... Pra... Questionar com a medicina... Com a ciência... Mas... A ciência também... Só recorre a medicina natural... Pra fazer seus medicamentos... Na Amazônia... Ou seja lá onde for... Vai com os índios... E procura isso... Procura aquilo... Só vem nos mata aí... Procurando ave... Casca de pau... Aí depois que faz o remédio... Aí diz que a medicina natural... Não presta... É hipocrisia... Então... Eu... Como eu... Já vi... Pessoas contando... Que foram curadas... Com a folha da graviola... Com o chá da folha... Que eu vou ensinar mais uma vez... O chá... É... Depois que... Que ela estiver seca, né? Que você já tiver em casa... A folha da graviola... Você deixa secar... A folha verde... Aí você... Você não ferve a folha... Você ferve separado... Separa nove... Se as folhas... For pequenas... Dez... Ou onze... Se for grande... Oito ou nove... Tá bom... Aí você... Põe aquelas folhas secas... Separadas... Num... 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 Numa vasilha... Né? E você... Coloca... Água fervente... Dentro... E deixa... Por quinze minutos... Ela... Abafar... Ali... Depois de quinze minutos... Você... Pode tomar o chá... Que ele... Tem poder... Anticancerismo... Mata... As células... Do câncer... Segundo um médico... Alemão... Falou... No vídeo... Eu vi... O repórter da Globo... Tem... Capacidade... Superior... A quimioterapia... De dez mil... Quimioterapia... O tratamento... Com a graviola... Lógico... Que pra lá... Eles... Faz aí... Uma mistura... De graviola... E... Umas duas... Plantas mais... Não sei se é... Unha de gato... Que que é... Que tem aqui também... Na Amazônia... Mas o que eu posso... Oferecer agora... É a principal delas... A folha da graviola... E não... Não tenho muito... Tenho três pés... Mas... Dá... Dá pra... Pra tirar muita folha... Então... Gente... Eu só quero esclarecer pra vocês... Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa... Deixa eu mostrar pra vocês... O que é o cupuaçu... Da nossa região aqui... Essa... O gato quer aparecer... É o moreno... Aí gente... Esse aqui que é o cupuaçu... Ó... Como é lindo... Aí aqui faz suco... Faz bombom de cupuaçu... Faz creme de cupuaçu... A gente quebra ele... E dentro tem os caroços... E a... E a popua... Inclusive... Tem até um pouco de suco aqui... Só um restinho... Que eu faço logo esse jarro todo... Amarelado... Deixa eu pôr num... Um copo... Pra vocês verem... Aqui a gente toma o suco... E... E... Aí é o... O suco do cupuaçu... Eu vou até... Tomar um pouco... E rolo... Esse dia eu tava ruim pra... Falar que eu peguei uma gripe... Estava rouco... Não... Delícia gente... Então... Gente... O correio... Eu não tô cobrando nada... Nem o meu trabalho... As folhas é Deus que dá... As folhas é Deus que dá... É gratuito... É a natureza... E eu não tô cobrando... O que eu... O que eu tô... Vou informar pra vocês... É só... Se a Dilma não aumentar... Porque eu vim dizer que os correios vão aumentar... Mas o que eu... A caixa que eu mandei... Com 500 gramas... Pra Caçapava do Sul... O Sedex cobrou... 68 reais e 50 centavos... Daqui de Guajará Mirinha... Até Caçapava do Sul... No Rio Grande do Sul... Eu não sei... Quanto vai cobrar... Pra essa outra pessoa que eu tirei aqui... Que é por Santa Catarina... É próximo ali... Do Rio Grande do Sul... Não sei se é o mesmo preço... Mas eu tô passando pra vocês... Porque... Já tira curiosidade... Já tira dúvida... Aliás... Das pessoas... Se muitas pessoas... Entrarem em contato comigo... Ao mesmo tempo... Vão ter que esperar também... Porque... Tem que esperar muitos dias... Oito dias... Pra secar... A folha... Mas eu não tô cobrando... Nada da minha parte... Não... Eu tô... Tô fazendo isso por... Por uma obra cristã... É... Só desejo que... Deus abençoe... Que essas folhas funcionem... É... É... Segundo a necessidade... Né... E venha... Eliminar... É... Essas células malignas... Cancerígenas... Que têm... Enceifado... Muitas vidas... Né... Infelizmente... A quimioterapia... Ela não é tão eficaz... Assim... Muitas pessoas... Não tem a sorte... De ser curado... Né... Porque o câncer... É mesmo... Uma doença... Desastrosa... Mas eu parabenizo... Os... Médicos... Né... Que tem feito... Que pode... Parabenizo... O Hospital de Barretos... Que aqui em Rondonha... Foi... Foi... Construído... Uma filial... Barretinho... Porque... Lá para Barreto... Ia muito... Rondoniense... Né... Aí vocês vêem... Né... Gente de Rondonha... Aqui... Sem saber... Vocês aí de fora... Estão sabendo mais coisas... Sobre a Graviola... Do que os próprios daqui... A falta de informação... É... É... Às vezes... Prejudica... Né... Com... Pra quem... Pra quem tiver... É... Vendo esse vídeo... E você... É... Precisar da folha de Graviola... Eu não vou me omitir... Não vou... Não... Eu penso logo na dor... Na... Que a família está passando... Né... Eu penso logo na... Na... Na própria pessoa que está enferma... E... E a... O meu... Interesse é que... Alguma coisa... Esteja feita... E... E a parte que me cabe... Eu procuro fazer logo... Então... Gente... Com pouco... Que eu tenho... Eu não quero ganhar dinheiro... Com... Com isso... Eu não quero... Ganhar... E... O resto... Eu me carrego... De mandar... Né... Que... A gente dando o endereço... Tudo certinho... Vai deixar na casa... Né... Espero que não... O correio no uso... De má fé... Também... Então... Eu queria dar essas informações... Para você... Mas... É... Dizendo também... Que... Se você... Achar... A polpa... Para tomar o suco... Junto com o chá... Às vezes... Não tem... Na sua cidade... Não nasce... Porque na região sul... Já percebi que... Não tem... Né... Não sei... Em São Paulo... Mas... Tem mais... Para o Nordeste... Para... Para... Aqui... Para a Amazônia... Essa região mais quente... Né... Mas... Mas... Se tiver a polpa... No supermercado... Você procure... Que ajuda também... Vai com... Com a polpa... Com suco... Faz o suco... E... 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 Vai com... Com o chá... É... E com a fé em Deus... Também... Que Deus... Há de... De... Curar... Todo mal... Eliminar... Também... Essas células... Cancerígenas... Através... Dessa bênção... Que Deus... Mesmo... Preparou... Porque... Todo medicamento... Quase... Todo medicamento... É tirado... Da... Da... Medicina... Natural... Aí... Depois... Que eles... Os princípios... Ativos... Tá lá nos matos... Então... É isso aí gente... Valeu... Espero que eu tenha tirado... Algumas dúvidas... Esclarecido... Alguma coisa... Que vocês não sabiam ainda... E dizer pra vocês que... Aqui na minha região... Não tem plantio grande... Eu vi um rapaz... Que disse que tá plantando... Eu... 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 Eu...